Olá, tudo tranquilo aí do outro lado? Espero que esteja tudo ótimo. Gente, hoje eu já vim trazer as minhas impressões depois de ter experimentado o novo lançamento da linha Malbec do Boticário, que é o perfume Malbec Black. E eu vim trazer tudo para vocês que eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado quer saber a minha opinião. Porque depois dessa levada de lançamentos que, ao meu ver, foram medianos, mas a Boticário conseguiu se recuperar com o último lançamento, que foi o Elize Blanc, que eu experimentei e eu gostei. Vamos ver o que eu tenho a dizer para você que me acompanha aí do outro lado a respeito do Malbec Black. Gente, foi engraçado, porque é o seguinte, um amigo meu comprou aquele de 10ml. E ele testou, gostou muito e foi comprar o frasco grande. Porém, quando eu estava conversando com ele, que eu queria experimentar o Malbec Black, ele me disse, tá aí, eu tenho, eu comprei o de 10ml, vou te dar. Porque, enfim, né, já comprei o grande, eu disse, vem cá, quanto tu pagou nesse de 10ml? R$ 49,90. Gente, que caro. Por 10ml de perfume você pagar R$ 49,90? Ou sendo que o perfume no frasco lindo, belo e maravilhoso é R$ 180? Então, né, eu acho um pouco exagerado. Mas, enfim, compra quem quer e usa o seu dinheiro da forma que quer, não é verdade? Então, eu peguei, ganhei, olha só como já está bem abaixo. Ganhei e estava experimentando. E vim dizer para vocês o que eu achei com o Malbec Black do Boticário. Então, antes de dar continuidade, não se esqueçam de, ó, deixar aquele joinha e de compartilhar. E você que, de repente, não é inscrito no canal, se inscreva, porque todos os dias tem conteúdo aqui, muito bacana, sobre a perfumaria nacional. Então, agora eu vou dizer para vocês as notas que compõem o Malbec Black e o que aconteceu aí na minha pele, sendo muito breve, muito direto ao assunto, sem enrolar muito, para ficar um vídeo gigantesco. Então, vai ficar um vídeo pequenininho, porém com muita informação. Então, vamos lá. As notas de saída tem bergamota, gengibre, limão, tem juniper, tem cardamomo. As notas de coração são gerânio e sálvia. E as notas de fundo tem sândalo, âmbar, cachemir ou líbano. Tem beijoim, patchouli e tem baunilha. Bom, gente, o Malbec Black na minha pele nada mais é do que um amadeirado, levemente herbal, com toque adocicado. Aí eu me perguntei, fugiu um pouco daquela levada antiga de que muitos perfumes importados e até mesmo nacionais masculinos estavam vindo com toque adocicado? Não, não fugiu. Está presente esse lado adocicado no Malbec Black, porém é sutil, nada muito exagerado. Mas ele é sim um amadeirado, ou seja, ele tem o DNA do tradicional, que por sinal eu não gosto, só que de uma maneira mais branda, porque ele tem um lado esverdeado e tem esse lado adocicado que dá uma quebrada no peso da madeira. E eu posso até dizer para vocês que ele entrou no hall dos meus Malbecs preferidos, que eu gosto muito do Malbec Magnetic, gosto muito do Gold, eu gosto bastante do Noé, do Noé, no caso, e agora esse também entrou, entra nesse hall dos meus preferidos da linha Malbec, porque eu também gostei bastante do Malbec Black. Então ele é aquele amadeirado, não muito amadeirado, tem um toque de adocicado e ele é herbal. Então ele é um amadeirado herbal levemente adocicado. O tempo de fixação dele na minha pele foi muito boa para esses últimos lançamentos do Boticário, que ficaram muito a desejar em termos de fixação e de projeção, porque o Malbec Black fixou na minha pele por mais de nove horas. Isso mesmo, mais de nove horas e ele projetou por mais de duas horas. Então é um perfume que me agradou muito, porque eu não sou fã de perfume amadeirado. Porém o Malbec Black, ele tem amadeira, mas não é intensa. Ele tem o lado adocicado, porém não é intenso. E ele tem esse lado herbal da saída, que é mais fresco, que se entrelaça com a madeira, que deixa ele todo redondinho na medida certa. Então eu gostei bastante e gostei da fixação e gostei da projeção. E é um perfume que me agradou muito, assim como foi com o Elize Blank, que também me surpreendeu com a fixação e com a projeção. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões em relação ao Malbec Black. Vou usar o meu finalzinho até acabar, porque eu gostei dele. E de repente, mais lá pra frente, adquiro o frasco de grandão na minha coleção. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.